Fala galera, beleza? Marcelo Aretes aqui na área para mais um vídeo do canal Vintage Rider. Estamos aqui a bordo da minha Softail Deluxe 2008 e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, Get Back Whip. Você sabe o que é? Então depois da vinheta a gente conversa. Bom galera, estamos aqui na caminha da Estrada dos Romeiros, testando pela primeira vez na estrada o capacete. Embora eu tenha rodado na Anchieta, mas foi muito pouco. E testando também a câmera nova. Agora a gente tem uma GoPro Hero 7 para fazer os vídeos para o canal. É a primeira vez que eu estou gravando com ela. E como eu disse, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho do Get Back Whip. O que ele é, como ele surgiu, como ele é usado hoje em dia. A pedidos aí do meu grande irmão Odilon, aqui do Força Custom também. Vou deixar o link do canal dele. E o que é esse chicote aqui que está pendurado, né cara? Preto e branco aqui, o que que quer dizer isso? Eu fiz uma pesquisa e o Get Back Whip surgiu nos anos 70. Os bikers da época faziam esse chicote, vamos dizer assim. No tempo livre deles, traçando tiras de couro. Hoje em dia a gente faz de paracord, mas ainda tem também de couro. E eles faziam principalmente para identificar sua moto como sendo parte de um clube. Esse chicote ele é feito nas cores do clube que você pertence. Então no meu caso é um clube preto e branco. A gente tem aqui o meu chicote na cor preto e branco. Isso era feito também para identificar a moto quando ela está parada e você não está perto. Alguém ia ver, e naquela época não tinha tantos clubes. Alguém ia ver ali um negócio preto e branco. Essas bikes estão ficando perigosas aqui, velho, no caminho da Romero. O pessoal já está sem noção no meio do caminho. Então, voltando. Identificava, você deixa a sua moto estacionada, se alguém está passando ali, ele sabe que essa moto pertence a alguém do clube. Então isso ajudava também a evitar que alguém mexesse para evitar problemas com esse clube. Eu vou colocar aqui algumas fotos de modelos de chicote, tá? E no final dos anos 70, início dos anos 80, surgiu uma série de clubes Outlaw nos Estados Unidos. Então com o surgimento desses clubes começou a surgir também muita briga. Então isso aqui passou a ser usado também. Eu acho essa igrejinha muito legal. Então isso aqui passou a ser usado também como uma arma. Se você olhar, isso aqui é pesado, essa trava que vai aqui na ponta. E na ponta do chicote, daqui a pouco eu paro e filmo ele para vocês. Tem uns pesos. Que também serve como arma. Então você acertar um oponente com isso, pelo menos você tem alguma vantagem. Vamos dizer assim. E essa briga também era contra a polícia. Eles brigavam entre os clubes e brigavam com a polícia. E era a forma deles ter uma arma ali pronta à disposição. Alguns colocavam, não só peso, mas colocavam pregos, algumas coisas mais pontudas para realmente causar dano maior se você acertasse alguém. Hoje, inclusive, o uso desse Get Back Whip, ele é proibido em alguns estados americanos. O estado da Califórnia, por exemplo, pelo que eu andei lendo, é proibido você usar isso se ele não estiver preso definitivamente na moto. Ou seja, no meu caso aqui, que eu uso esse engate rápido eu não poderia rodar na Califórnia com ele. Por quê? Porque ele não está preso definitivamente na moto. Tem gente que fala que é pra você manter os carros afastados, porque ele chegava perto e isso aqui batia no retrovisor. Besteira. Porque isso aqui não afasta nada, né, cara? Se o cara chegou nesse ponto aqui, ele já chegou muito perto. Então já não adianta porcaria nenhuma. Então esse meu eu fiz com paracord, dá um trabalho lascado trançar tudo isso. Mas é uma terapia também. Então como eu disse, em muito lugar lá já é proibido isso, você não pode mais usar esse Get Back Whip. Aqui no Brasil nem tanto, aqui a gente quase nem vê o pessoal usando. Eu fiz, porque eu gosto de estudar essa história dos motoclubes. Então, poxa, eu não uso direto. Eu pus hoje principalmente pra mostrar pra vocês. Mas eu fiz nas cores do meu clube, seguindo a tradição. E guardo isso lá na minha garagem. Uma vez ou outra eu ponho aqui pra dar um rolê também. Mas hoje em dia isso aí mais me atrapalha no corredor do que ajudaria. Então eu não quero... Não uso isso no dia a dia. E como eu disse, isso é uma coisa lá do final dos anos 70, início dos anos 80. Não é uma coisa que é usada hoje em dia. Tão usada assim, pelos clubes. Principalmente até por esse controle rígido que a polícia tem feito em cima. Mas é uma forma de defesa também, né? O pessoal me pergunta, pô, mas você tem aí... Se precisar, tá aqui também, né? É um engate rápido, qualquer coisa, você consegue se defender de alguma situação. Eu, graças a Deus, nunca precisei usar. E espero estar usando se eu precisar, porque como eu disse, eu quase não uso. Mas lá fora, sim, o pessoal comenta bastante que hoje em dia está sendo usado muito mais como decoração, como eu estou usando aqui. E lá o pessoal tem que tomar um cuidado grande, porque isso está à venda no eBay, AliExpress, enfim. Você compra isso fácil. Você compra isso fácil nos sites aí, você compra online isso fácil. Diferente da tradição que você fazia o seu, né? E está disponível em... Cara, a cor que você imaginar tem. E lá o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso. Porque lá o cara que não conhece a história desse Quebec Whip e sai usando isso da cor que ele achou legal, ele corre o risco de usar as cores de um clube... rival do clube dominante da região, ou cruzar com um clube rival das cores que ele está usando e arrumar problema. Eles podem achar que você é um suporte desse clube, alguma coisa assim. E você vai ter dor de cabeça. Até você explicar que não, que você não conhece, que não sabia que isso era dessa forma. Mas dá uma pesquisada. Isso para quem é de fora, né? Aqui nunca vi nada desse tipo. Mas é legal você saber e se precaver também, né? Já que você vai fazer, faz a coisa certa. Então escolhe a cor. Se você pensa em usar isso ou fazer um para você, tem tutoriais aí no YouTube, vários. Sobre como fazer isso, fazer de couro, fazer de paracord. Eu talvez comece a fazer alguns para vender. Eu já tenho algumas encomendas dentro do meu clube, o pessoal que quer fazer um desse. Então, para eles eu já tenho aí, eu já estou indo atrás da fivela de engate rápido, do paracord, enfim. Sai da rua, mano. E quais seriam as vantagens de você usar um Gebeck Whip, né? Autodefesa. Sim. Mesmo hoje em dia pode ser que você precise. E ter alguma coisa para se defender. É importante. Você identifica a sua moto. No meu caso, que a moto já é bem customizada, é difícil não reconhecer a minha moto. Ué? Fecharam a pista. Ah, valeu, cara. Então, vamos voltar, né? Acho que o meu rolê da Romero foi para o saco. Então, vou aproveitar daqui a pouco. E agora que eu estou mostrando também, acho que dá para vocês verem, mas eu vou parar e mostrar melhor. Tem o peso na ponta aqui, né? Eu fiz com umas caveirinhas. Vou encostar aqui, vou parar ali para te mostrar o Gebeck Whip. Então, vamos lá. Vocês viram que é engate rápido ali. É isso aqui. Tudo feito em paracórdia. Eu fiz todos esses nós aqui. Aqui eu tenho uma bola, uma esfera de metal e tenho essas caveirinhas aqui na ponta. Justamente para dar um peso também, para ele não ficar voando demais. Eu também coloquei essas borrachas, para ele não sair do manete. Então, o encaixe é simples, né? Não tanto de luva, mas olha. Engate rápido, já está no lugar. Essa é a altura que ele fica. Não é nada absurdo. O pessoal faz uns que vai arrastando no chão. Fica legal, mas vai lá atrás. Eu tenho medo, por exemplo, em curvas, se isso aqui vai pegar ou não no chão, né, cara? E travar isso, puxar o guidão, alguma coisa. Então, é isso. Esse é o Gebeck Whip. É um pouquinho da história dele. Seguindo aquela linha de que eu vou começar a contar a história das subculturas, tudo. Essa é a primeira história. É uma história um pouco mais curta, mais rápida. Até falando sobre o Gebeck Whip, como surgiu. Semana que vem já deve sair o primeiro documentário, a primeira parte, falando sobre os mods, os modernistas. Depois eu vou falar sobre os rockers e depois eu vou falar da briga dos dois. Olha que lugar lindo, cara. Olha que lugar. E aí eu vejo, se vocês tiverem alguma ideia, Se eu começo a falar também sobre as café racer. Isso entra um pouco na cultura dos rockers também, mas se quiser falar um pouco mais sobre as motos mesmo. A gente fala sobre as cafés, depois fala sobre as bobbers, as choppers, enfim. A cultura mexicana também, que é o estilo que eu sigo aqui da minha. As viclas, o cholo bikes. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal também. Vê o que você acha, deixa suas sugestões. E se você está gostando, se inscreva. Dá essa força aqui para o canal. Está crescendo. Tem uma galera nota mil aí que tem comentado. Conheça também os canais do Força Custom. Tem muito canal novo também. Tem canal do Uruguai, tem canal de Portugal. Aí a Morgana, o VMAX Rider, Uruguai Shoppers. Então agora, Força Custom Internacional. Vale a pena dar uma conferida no conteúdo dos canais. Então entra lá, www.forcacustom.com.br Dá uma olhada nos canais, na lista. Lá tem o link também para o nosso Telegram. Então se você quiser interagir com os canais, conversar com o pessoal também, entra no nosso Telegram. O link está lá, no site. É isso aí. Se cuidem. Ótima semana para vocês. É isso aí. Valeu, galera. Boa semana. Fui! Tchau, 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 tchau.